E aí gente, tudo bom? Eu recentemente ganhei o Regional de Brasília, finalmente, eu nunca tinha ganhado o Regional, topei alguns, sempre com uma engage no deck, não é a da vez. Eu fiz cinco vitórias e um empate, o empate foi contra o Splite, que dava pra eu ter ganho, mas eu vacilei, eu não joguei em volta de um gama no tempo, faz parte. Antes de mostrar o deck, eu queria primeiro meus agradecimentos à minha namorada que me deixa jogar e ficar jogando esse jogo pra caramba, ela é sensacional. Ao meu grupo de teste, os discípulos, que me ajudaram a chegar nessa lista final, e aos meus amigos aqui de Brasília, os pamonhas, especialmente o Nobrega, que usou exatamente mais uma lista que eu e ficou em segundo, com o mesmo score, exatamente o mesmo deck, só mudou uma carta de extra. Eu joguei de Tirelement Danger, com uma pequena engine de Sprite, eu acho que o deck tem um teto absurdo. Eu raramente tenho a convicção de que quando eu entro num lugar, eu tenho o melhor deck do evento e eu tava muito tranquilo que o meu deck era o melhor do evento. Claro que aí muitas coisas podem acontecer, eu posso jogar errado, já que é um deck difícil, pode abrir mal, mas eu tava muito tranquilo. Então, vamos mostrar aqui o deck. Tem a parte padrão, são três Pelerain, não sei se tá com muito brilho, três Rhinohart, três Shireen, três Ravnis, três Merli, duas Suliek, a engine padrão de Tirelement, eu acho que todas essas cartas você tem que usar. São duas Suliek, porque ela é melhor de Milar do que Metanoid. Metanoid tem um efeito no campo bom, mas Suliek gera muita pressão. Minhas Miladas de Ravnis foram horrorosas o torneio inteiro, mas as de Shireen foram muito boas. Merli, mais ou menos. Aí eu usei um pacote reduzido de Danger, como Extender do deck, porque eles são muito bons pra jogar pra cima de interação, mas a engine já faz isso bem, e eu não gosto de ter muito Danger, eu acho que eles são bad vibes, basicamente. É muito simples, eu acho que muito Danger é estranho, eu tirei um Mosca, eu tava com dois Moscas, simplesmente não fez falta, o Mosca sai muito de side e fica com essa engine reduzida. Testei muito sem o Mosca, mas ele é bom pra fazer Dweller e Rank 4. Aí as cartas boas de enviar pro Grave é uma Snow, um Gismack e o Destrudo, a Snow podia ser banida novamente, deveria, por favor Konami. As três são muito boas, o Destrudo também sai muito no side, por causa da vida, e eu gosto mais do Destrudo que o Zephyrus porque você faz muito Curious pra... usando o Garura, então o Zephyrus é um Winged Beast, então tem esse conflito, e também porque ele na mão é melhor do que o Zephyrus. Não senti falta do Zephyrus. Aqui é uma pequena engine de sprite, é um Jet, um Smash, é suficiente, parecido com o que o Jesse Cotton usou. Eu pensei em usar um Blue, mas eu não quis botar coisa demais. Não ativei Smash nenhuma vez, isso aqui sai algumas vezes no site também, dependendo da match, e o Jet é muito bom, cara. Teve uma partida, na partida que eu joguei com o Sprite, eu dei o Dark, trouxe o Blue dele, busquei o Jet pra descer o Jet, pra ir pra IP, pra Elf, pra fazer o Ink Clive absurdo. Só que eu tinha milado a Smash, as na Havniss, então não fiz isso. As Spells, são todos Power Spells, é o Desires, a Instant Fusion, a Foolish, o Terraforming, as cartas de consistência do deck, o Terraforming duplica como uma tech. O Desires compra duas, a Instant Fusion precisa ser banida, o Foolish, nesse deck, é covardia. Não tem muito o que falar, isso aqui tá bem padrão. E as cartas de Goise Seconds são o Terraforming, os três Super Poli, três em permanência, o Mine. E o Dinomiscos não é uma carta de Goise Seconds, ele é um Out de Mine junto das Smashers, ele triga o Tire Element, então você tem o Dinomiscos com o Tire Element na mão, muitas vezes são três interrupções e isso é absurdo, é muito forte. Uma carta trocar com três é loucura, né, quando você tem campo e consegue ir pra Kaleido Heart. Muito feliz com o deck, são 41 cartas. Eu queria jogar com 40, mas eu acho que o deck tá perfeito, eu não mudaria nada. Como eu falei, eu acho que eu tava bem tranquilo que o meu deck era o melhor do evento. Aí o Side, eu usei três Nibiru e o pacote Gama pra não perder pra Dweller na Mirror. Nibiru são cartas boas, Goise Seconds, são cartas que me impedem de tomar a Torre do Ignister, são cartas que são, o Gama especialmente é bom contra o Sprite, ele é genericamente bom Goise Seconds. O Nibiru, se você abre ele e Ravens, mesmo que a Ravens erre o Nibiru, se você mila qualquer coisa Dark, o Nibiru começa a te fazer jogar, se mila o Anesse, por exemplo, então é interessante, eu acho que precisa de ter essa Zenit Traps pós-Side, especialmente na Mirror. Tem vários jeitos de ganhar do Dweller na Mirror, né? Se ele joga em volta de Gama e em permanência e você tem Haino Heart Super Poli, você pode ser tal Haino Heart e dar Super Poli, ou se ele não dá e você tem permanência e Gama, você pode dar em permanência no... parece que tem o Side. Pode dar em permanência no Dweller, ele vai ter que dar, você pode dar o Gama pra forçar, então tem alguns jeitos, algumas combinações de cartas que ganham do Dweller na Mirror, que é o grande problema da Mirror. Senão seria muito boa. Eu usei três Cosmic, um Feather e um Reboot, pra deck de Back Row, pra Mine, e eu acho que eu precisava de mais coisa, além do de nome exclusivo de Smashes. O Cosmic é mais certeiro do que o Twin, ele banhe, né? Óbvio. E eu acho que o discard pode pesar, claro que ele triga Dungeon e tudo, tem muita coisa que a gente joga com carta no Grave, mas eu achei que o Cosmic era melhor, especialmente o going first contra alguns decks, que ele pode entrar. E aí são três cartas pra começar, são três de Mention no Barrier. Eu acho que eu não sideiei elas pra dentro nenhuma vez, eu fiz muito 2-0, e os decks que eu perdi um game, ela não era boa começando, tipo Marincis, e o Sprite foi muito perto do tempo, então eu mandei o cara começar, porque não tem carta de tempo, aqui a gente joga na honestidade. Mas a Barrier é absurda contra o Sprite, começando, você ganha, ela é auto-in, porque você não toma zinho, você não toma sapo, engine contra engine, ultimamente ele explode o Sprite. E na Mio, você pode dar esse aqui, que você ganha, não precisa continuar jogando, né? E o extra deck é muito padrão, são dois kit calos, uma Kaleido Heart, um no Dragon, um Garura, um Dragostapela pras fusões, mas o Garura é uma loucura, essa carta é muito, 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 muito forte. Ele dá o dano dobrado, me ajudou a matar várias vezes. Pros Link 2 é um Dark, um IP e um Elfo. Não tem muito o que falar também, a IP, ela é muito boa pra ir pra Play de Bomber, só que eu não usei o Bomber, eu troquei ele por outra carta. O Dark é excelente, igual em Second, especialmente em field de Mirroring, field com Splite, field com Despia, e o Elfo, não preciso comentar. Eu usei um Curious, obviamente, tem que ser banido. O Zeroboros, que mata, essa carta é absurda, muito forte. E ao invés do Bomber, eu usei o Grifo, o Nobrega usou o Bomber ao invés desse Grifo. Nus testes, o Grifo fez, né, não é que fez falta, mas era bom ir pra Grifo, especialmente contra Splite, mas nunca aconteceu. É meio imoro, ele é meio utópico, eu acho. E os XYZ são um Redoer, um Dweller pra Mirror, Dweller Ultimate, quem quiser, compre, tô vendendo. E o Gigantic, que eu... Ele é utópico também, ele não existe, você quase nunca faz ele, porque não tem tanto level 2 assim, e você não quer usar o Elfo pra fazer ele, porque você quer terminar com Elfo e Merli, Elfo pra trazer Merli com Curious. Então, eu nunca fiz ele, e eu nunca fiz o Grifo. O resto... E o Dweller eu não fiz, porque eu não peguei a M1. Todas as outras cartas eu fiz, múltiplas vezes, eu tô bem, bem feliz com o resultado do deck. Então, foi isso. Novamente, muito feliz com o resultado, obviamente, né? Eu ganhei o torneio. E... Obrigado, de novo, a todo mundo que me ajudou a montar o deck. Bem feliz. E é isso aí. Até a próxima.